Olá, já está no ar o Ronda da Cidade, muito boa tarde. Esse é o seu telejornal do Sul do Espírito Santo. Confira os destaques de hoje. Bandido furta cadeira de restaurante e tenta matar funcionário em Cachoeiro. Polícia Federal realiza operação em Itapemirim contra o tráfico internacional de drogas. Ministério Público do Trabalho exige que empresas de aplicativo assinem carteira de trabalhadores motoristas. Homem é preso por estuprar a enteada em Muqui. Jovem é executado a tiros em Anchieta. Essas e outras notícias agora no Ronda da Cidade. A gente começa o Ronda da Cidade de hoje falando de um roubo que por muito pouco não terminou em assassinato na região central de Cachoeiro. Quem conta essa história pra gente é o Natan Rodrigues. Pois é, Wanderson, foi aqui nesse ponto onde essa confusão teria continuado. Porque ela começou realmente em um restaurante que fica a uns 500 metros daqui, bem em frente à caixa econômica do bairro Guandu. Quando um homem teria furtado uma cadeira e dois funcionários teriam percebido a ação deste criminoso. Eles acompanharam o homem até chegar justamente nesse ponto onde eu estou agora, onde toda a confusão teria acontecido. Foi aqui onde eles brigaram, entraram em luta corporal e foi uma confusão danada. Até essas caixas aqui de verduras, legumes, que ficam de um comércio bem ao lado, ela caiu pelo chão da rua e foi uma confusão que só. A gente tem um vídeo do momento dessa confusão e eu vou pedir ao pessoal da nossa edição pra colocar aí pra você ver. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. A CIDADE NO BRASIL Pois é, Vanessa, só para você se localizar, eu estou aqui bem atrás do Mercado da Pedra. Vou mostrar o MQS para te mostrar. A gente está atrás do Mercado da Pedra, onde toda essa confusão teria acontecido. Esse homem, ele é negro, de estatura média, ele portava uma bermuda azul e uma blusa preta. E uma outra coisa que chama bastante atenção da polícia é que ele usava uma bolsa de colostomia, que é uma bolsa que a pessoa usa logo depois de fazer um procedimento médico. Depois de toda essa briga, essa confusão aqui, esse homem teria conseguido fugir e falado que voltaria com uma peça para poder acertar as contas com um desses funcionários. Foi no momento que ele foi lá, buscou uma pochete com uma arma de fabricação caseira e teria voltado e feito um disparo que não foi feito, que acabou mascando ali na hora de fazer esse disparo e não conseguiu atingir a este funcionário do restaurante, que fica aqui bem próximo da região. Esse homem, logo depois, ele fugiu por essa rua aqui, que eu vou pedir o Meques para te mostrar. Essa rua, entre o Mercado da Pedra, teria fugido, não sendo mais localizado. Nem por quem estava ali na confusão, nem pela polícia. Agora a polícia trabalha para tentar identificar quem é esse homem que cometeu este crime, que teria furtado essa cadeira e feito toda essa confusão aqui por essa rua. Vale ressaltar que essa daqui é uma rua bem movimentada por conta dos comércios que tem em volta e, principalmente, pelo comércio da pedra, que fica bem aqui atrás de mim, onde eu estou. E essa confusão teria acontecido justamente nesse ponto aqui, onde o vídeo te mostra que seria a confusão deste rapaz que teria furtado uma cadeira em um restaurante bem próximo daqui e o pessoal resolveu fazer justiça com as próprias mãos. Vamos dar sua volta no estúdio com você. As imagens são realmente impressionantes, Natan. Esse elemento com a bolsa de colostomia, ele deu muita sorte de outras pessoas não se envolverem nesta confusão porque ele já levou um sapeca ali do pessoal que chegou ali em volta, uns três, quatro homens, a sorte dele que outras pessoas não chegaram. Porque as pessoas, ultimamente, os cidadãos de bem, estão com sede de justiça, estão com sede de justiça sabendo que a nossa justiça é muito falha e que esse tipo de criminoso não fica muito tempo atrás das grades. Os funcionários do restaurante também deram sorte, eles viram o furto dessa cadeira ali na região do Guandu, em frente à Caixa Econômica, nesse restaurante. Ele fugiu, os funcionários correram atrás dele até o mercado da pedra e ali começou toda essa confusão, por muita sorte, essa arma de fabricação caseira. Isso aí é importante a polícia identificar quem está fabricando essas armas em Cachoeiro. Essa arma, por muita sorte, ela falhou, né? A informação que a gente tem que teria tentado disparar contra um desses funcionários, ela teria falhado. Mas assim, a polícia tem que trabalhar agora, lógico, para identificar. Isso é muito fácil, né? Identificar esse elemento porque tem as imagens que mostram aí essa confusão. Mas trabalhar para colocar esse elemento atrás das grades, o que eu acho muito difícil, mas também trabalhar para identificar quem é que está fabricando essas armas e fornecendo para o mundo do crime aqui na nossa região. São vários casos de armas caseiras apreendidas, principalmente submetralhadoras. E se você tem informação, diz que denúncia 181. Lembrando que não é preciso se identificar. E o Ministério Público do Trabalho ajuizou uma ação para que as empresas de transportes e delivery por aplicativo assinem a carteira de trabalho dos seus motoristas. O assunto está dividindo opiniões. Para que os motoristas de aplicativos e entregadores tenham mais segurança e reconhecimento dos seus direitos, o Ministério Público do Trabalho ingressou com ações na Justiça contra as empresas para que elas sejam obrigadas a reconhecer um vínculo empregatício com esses trabalhadores. Foram ajuizadas diversas ações por parte do Ministério Público do Trabalho, ações civis públicas, devido aos 600 inquéritos de reclamações que foram feitas ao órgão. E aí o MPT ajuizou quatro ações civis públicas, quanto quatro plataformas digitais, que é a Uber 99, a Rappi e a Lalamuve, para reconhecer o vínculo de emprego. E embora tenham sido protocoladas em São Paulo, as ações têm âmbito nacional, como aqui no Espírito Santo. Essas ações, dependendo do julgamento que vai ocorrer agora na Justiça do Trabalho, terá uma vinculação em todo o âmbito nacional. Então, aqui no Espírito Santo também, caso essa sentença seja procedente, favorável aos motoristas e entregadores, vai ser feita também a aplicação para todos, sem exceção. Os procuradores afirmaram ainda que 99% dos motoristas cadastrados em aplicativos digitais trabalharam ao menos quatro dias por semana, entre 2018 e 2019. Ou seja, não se trata de um trabalho eventual, mas sim de um emprego. Na visão dos procuradores do Ministério Público do Trabalho, essa relação não é uma relação de consumeira, de serviço autônomo. Enquadra-se na hipótese do artigo 3º da CLT, que fala que todos os empregados estão subordinados. Então, na visão do MPT, é que tem vínculo de emprego, que para ser caracterizado tem subordinação, a onerosidade, a pessoalidade, a habitualidade, que é a continuidade nos dias trabalhados, e a não-eventualidade. O órgão defende ainda a condenação das empresas para que elas registrem imediatamente os seus motoristas, independentemente de local de residência e da inscrição como microempreendedor individual, sob pena de multa de 10 mil reais por trabalhador encontrado em situação irregular. De acordo com esse advogado trabalhista, muitos motoristas estão pedindo por melhorias nas condições do trabalho, de forma a reduzir a precarização das relações trabalhistas. Leonardo destacou ainda que a realidade hoje desses profissionais é de horários de trabalhos extensos e custos operacionais altos. Por isso, o ideal seria um projeto de lei para proteger os trabalhadores. Eu acho que tem que pensar em algo no sentido de um projeto de lei no Congresso, para tramitar nas duas casas, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, de algo que visa uma condição benéfica para esses motoristas, para esses entregadores. Algo que eles não fiquem tão desguarnecidos. Teria que pensar em algo no sentido de uma assistência social, securitária, previdenciária. Essas pessoas também, pensar visando uma aposentadoria lá na frente, tem que ter algo nesse sentido. Um projeto de lei determinando uma melhoria para esses colaboradores. Esse é um assunto polêmico que ainda vai dar muito pano para a manga. E depois do intervalo, Polícia Federal mira a quadrilha envolvida com tráfico internacional de drogas em Itapemirim. É já já! Estamos de volta com Ronda da Cidade. Você pode ver o nosso programa na hora que você quiser, pelas nossas redes sociais, tanto no YouTube quanto no Facebook do Aquinoticias.com. Você também participa pelo WhatsApp 28 99991 7726, enviando aquela bronca, aquele problema no seu bairro. E a gente vai em busca da solução e trazer a resposta aqui no programa. Participe com a gente! E a Polícia Federal desarticulou um grupo criminoso que exportava cocaína por meio de barcos pesqueiros. As ações que aconteceram em três estados teve um dos alvos no município de Itapemirim. A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira a Operação Mar Aberto, com o objetivo de desarticular organização criminosa dedicada ao tráfico internacional de drogas. Simulando operações de pesca, os criminosos tentavam movimentar toneladas de cargas de cocaína para alto mar, de onde seriam resgatadas por embarcações estrangeiras, então levadas até países da África e Europa. As investigações tiveram início em outubro de 2020 e possibilitaram identificar uma organização criminosa que se apossou de barcos de pesca industrial para transportar grandes quantias de cocaína para o exterior. Além da aquisição de barcos de grande autonomia e capacidade de armazenamento de carga, a organização contratou em vários pontos do país tripulações especializadas na atividade de navegação marítima para a realização de longas travessias intercontinentais. A Polícia Federal de Itajaí deflagrou hoje a Operação Mar Aberto para desarticular uma organização criminosa que se especializou em enviar cocaína para a Europa e para a África através de operações simuladas de pesca. Foram dados cumprimentos a 20 mandados de busca e apreensão e a 6 mandados de prisão preventiva em 3 estados do Brasil, Santa Catarina, Paraná e Espírito Santo. Aqui no Espírito Santo nós demos cumprimento a 1 mandado de busca e apreensão em Itapemirim. A organização criminosa vai responder pelos crimes de tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico e podem pegar até 25 anos de cadeia. E o mais importante, também estão sendo dados cumprimentos hoje a medidas de perdimentos de bens, bloqueios de bens. A única forma de a gente vencer o crime organizado é descapitalizando as organizações criminosas. Durante pouco mais de um ano de investigação, a Polícia Federal identificou três barcos pesqueiros, além de operadores logísticos e gerentes operacionais em solo. Em fevereiro deste ano, quando se aproximava de Recife, no Pernambuco, a Polícia Federal perseguiu os traficantes que dispensaram no mar bolsas contendo 2.800 quilos de cocaína que seriam encaminhadas à costa da África. Nos meses de maio e julho, as bolsas com entorpecente começaram a chegar no litoral da Bahia e Espírito Santo, onde foram encontradas pela população local. Há registro de que, até o momento, foram arrecadadas 17 bolsas náuticas intactas, carregadas com 442 quilos de cocaína. A operação de hoje, que desarticulou essa grande organização criminosa, resolve o mistério das bolsas de cocaína que de maio a julho chegaram ao litoral Capixaba, uma vez que uma das embarcações que foi abordada durante as investigações se desfez daquelas bolsas com cocaína, julgou aquelas bolsas na água e a maré fez com que aquela cocaína chegasse ao litoral Capixaba. Chama muito a nossa atenção o fato do Espírito Santo ser uma rota dos grandes traficantes. Se você se recorda, eu vou trazer aqui para você se recordar, recentemente teve uma grande operação também com foco no tráfico internacional de drogas em Cachoeiro de Itapemirim, mais de 300 quilos de pasta base de cocaína apreendida num fundo falso de um caminhão. E aí o Porto de Vitória também serve como rota para esses criminosos, onde blocos também de Cachoeiro de Itapemirim, eles eram abertos, né? E aí inserida a droga dentro desses blocos, eles eram fechados, levados até o Porto de Vitória, de onde eram exportados para a Bélgica. É impressionante, muitos e muitos casos. E agora mais uma ação no Brasil, em três estados, tendo um braço dessa ação aqui pertinho da gente, no município de Itapemirim. Agora a gente muda de assunto, está chegando um momento muito esperado para muita gente. No final do mês, os trabalhadores vão receber a primeira parcela do 13º salário. E já tem muita gente fazendo planos com esse dinheiro extra. Para grande parte dos brasileiros, o fim do ano representa um período de alívio financeiro. E o motivo para isso é o pagamento do 13º salário, um direito garantido por lei que auxilia na renda familiar. E tem capixaba que já está na expectativa do que fazer com esse dinheiro. Então, eu estou começando a construir agora, possivelmente vai ser para construção, que aí futuramente já está na minha casa própria, não é sair do aluguel. Pagar o cartão, é a quívida que eu estou devendo, tem que ficar em dia. Eu vou colocar na poupança para futuramente eu fazer um curso. Então, eu vou guardar um pouquinho, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. E o restante eu vou investir em eletrodoméstico e vestuário também, como acho que todo mundo vai investir agora. De acordo com a pesquisa feita em todas as capitais pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, a estimativa é que neste ano, 34% dos brasileiros pretendem poupar os recursos. Já 33% deve usar o dinheiro para comprar presentes de Natal e 24% vão gastar nas comemorações de fim de ano. Ou seja, boa parte do 13º salário do trabalhador deve ser canalizada no setor do comércio. A pesquisa apontou ainda que o 13º salário também é visto como uma oportunidade para organizar a vida financeira. 16% vão usar o dinheiro para pagar impostos ou dívidas em atraso. O 13º nasceu, ele surgiu com a intenção de que as pessoas gastassem com compras de Natal. Foi em 1965. E você vê que agora 83 milhões de brasileiros vão receber o 13º. Significa injetar na economia, e pode ser no comércio, quase 3% do PIB brasileiro, 232 bilhões de reais. Então isso é importante, porque aquece a economia, o comércio vende as suas mercadorias, paga os seus salários e faz investimentos. Agora, como você bem citou nessa pesquisa, muitas pessoas não vão canalizar esse dinheiro para compras, mas para pagar dívidas. O que também é muito bom para a pessoa que está devendo e para o comércio. Na avaliação do economista Antônio Marcos Machado, muitos gastam mais do que deveriam. Por isso, antes de decidir o que fazer com o dinheiro, o ideal é que o consumidor faça uma análise e estabeleça prioridades. O economista alerta ainda que é importante considerar os gastos que costumam aparecer no começo do ano, como o IPTU e o IPVA, por exemplo. A prioridade número dele é quitar essa dívida, ou amenizar essa dívida, reduzir essa dívida. Aqueles outros que não têm dívida para pagar, está tudo em dia direitinho, devem usar esse recurso para juntar, separar um pouquinho, fazer uma poupançazinha para as despesas de começo de ano. Aí é rematrícula de filho na escola, é rematrícula na faculdade, IPVA, IPTU, várias despesas que vão surgindo. E também os gastos de verão, que para a gente é muito tradicional, país tropical, praia e tal, férias, passeios. Vale lembrar que todos os empregados com carteira assinada têm direito a receber o benefício. Para aqueles que não trabalharam os 12 meses, o valor será proporcional ao período trabalhado. O pagamento deve ser feito no máximo até o dia 20 de dezembro. Tecnicamente, até o dia 30 de novembro tem que ser pago a metade do 13º. E até o dia 20 de dezembro as empresas têm que pagar o saldo, o restante, só lembrando que essa segunda parcela vai ser descontada o imposto de renda, a contribuição de Seguridade Social. Então até o dia 30 de novembro, a primeira parcela e a segunda parcela até o dia 20. Realmente é um dinheiro muito bem-vindo, mas que tem que ser gasto com muita consciência. E o vice-prefeito de Cachoeiro, Rui Guedes, reassumiu hoje o cargo de secretário de governo e planejamento estratégico. Ele havia assumido interinamente o cargo de prefeito de Cachoeiro em decorrência de uma viagem do Vitor Coelho para Barcelona, onde participou de um congresso com outros prefeitos brasileiros. E teve mais um caso de estupro na nossa região. Dessa vez, um homem foi preso por abusar da enteada em Muqui. Os detalhes com Natan Rodrigues. Uma operação da polícia da cidade de Muqui prendeu um homem de 36 anos suspeito de abusar sexualmente da própria enteada, um adolescente de 12 anos de idade. Contra ele, já havia um mandado de prisão temporário em aberto. O mandado de prisão contra o suspeito foi expedido logo assim que a polícia teve conhecimento desses abusos que ele cometia contra essa menina de apenas 12 anos, que é enteada deste suspeito. Os fatos ocorriam sempre quando a mãe dessa menina saía para trabalhar. Era o momento que ele tocava as partes íntimas dessa adolescente e também colocava vídeos pornográficos para ela assistir. Ela contou para a polícia que ele dava quantias em dinheiro para que ela ficasse quieta e também fazia ameaças à vida dela e à vida da mãe dela. Uma forma de coagir a menina a não contar esses casos que aconteciam. O fato só veio à tona quando essa menina teria uma crise de choro, teve uma crise de choro na escola e acabou confessando que sofria essa violência sexual por parte do padrasto dentro da própria casa da família. Vale ressaltar, Anderson, que a gente trouxe ontem o caso de uma adolescente de 15 anos que também foi abusada dessa vez pelo próprio pai aqui em Cachoeiro. O abuso teria acontecido na quinta-feira, mas só veio à tona no domingo quando o pai teria saído para trabalhar e essa menina teria contado este caso para a mãe e em seguida para a polícia. A menina foi encaminhada para a delegacia, para o serviço médico legal, para poder fazer exames e comprovar o abuso. Agora esse caso vai seguir investigado pela polícia civil aqui de Cachoeiro de Tapemirim para identificar e entender se realmente teria acontecido e também prender esse suspeito que ainda não foi localizado pela polícia. A gente agora faz uma alerta aos pais que prestem atenção ao comportamento do filho. Mudanças de comportamento, palavras que as pessoas, que as crianças estejam falando, muitas das vezes acabam conversando com as próprias bonecas, com os bonecos e contando o que teria acontecido. Então é importante nesse momento o pai ficar atento às atitudes do filho e aos comportamentos e mudanças de comportamento que o filho pode ter se estiver sendo abusado ou sofrendo qualquer tipo de abuso de alguma outra pessoa. Vale ressaltar também que é importante saber quem você coloca dentro da sua casa. Vou dar sua volta no estúdio com você. E depois do intervalo, jovem é morto a tiros em estieta. A gente volta já. De volta, esse é o Ronda da Cidade na TV Sim, canal 16.1. Conta pra todo mundo, pois esse é o seu telejornal do Sul do Espírito Santo. Agora deixa eu falar um absurdo que está chegando pra gente aqui, direto da redação do Aqui Notícias. O vereador Diogo Lube, ele que está propondo uma resolução, um projeto de resolução dentro da Câmara, Municipal, que proíbe que vereadores, funcionários e até mesmo a população entre no prédio do Legislativo sem estar vacinadas. Essas pessoas têm que estar vacinadas contra a Covid. Então, por conta dessa proposta, a informação que a gente tem é que ele está recebendo até mesmo ameaça de morte. Há informações até em grupo de rede social de um áudio rolando, onde uma mulher disse que o pessoal do bairro Zumbi está revoltado com o vereador e que esse vereador teria que levar um tiro. Olha que absurdo a que ponto chega a ignorância de algumas pessoas. E também dizem que há motivação de alguns opositores por conta desse projeto. Tem vereador que está recusando tomar a vacina, vereador de Cachoeiro e de Itapemirim. Inclusive, há um movimento aí, uma solicitação de manifestação em frente ao Legislativo. É um absurdo. Isso não pode acontecer de maneira alguma e que esse caso seja apurado pela Polícia Civil. Nós vamos acompanhar toda essa movimentação, todo esse caso, se realmente tem essa ameaça, porque está circulando nas redes sociais. Já é notícia em Cachoeiro e também em nossa região. E existe uma expectativa que esse projeto seja apreciado nesta terça-feira. E um jovem foi executado a tiros dentro de casa em Cachoeiro. É mais um caso de violência na nossa região. Você confere esse e outros destaques no Giro de Notícias. Na tarde dessa segunda-feira, equipes da Força Tática e K9 do 3º Batalhão, durante a apuração de denúncias de tráfico no bairro Querozene, em Alegre, detiveram dois suspeitos e apreenderam drogas, dinheiros e outros materiais. Os militares abordaram suspeitos próximo à quadra esportiva. E com o apoio da Cadela Alga, foi feito buscas no terreno próximo à abordagem e em uma residência invadida por eles, onde a cadela localizou 20 buchas de maconha, R$ 47,00, entre outros materiais. No bairro Nossa Senhora de Fátima, em Cachoeiro, policiais realizaram abordagem a um homem e localizaram com ele uma pistola calibre .380 com carregador, 19 munições, 900 gramas de maconha em tabletes, 8 buchas da mesma droga e R$ 110,00 em espécie. O detido e os materiais apreendidos foram encaminhados ao plantão policial local. E a Polícia Civil está investigando a morte de Ezequiel da Silva Pires, de 22 anos, assassinado com cinco tiros na madrugada desta segunda-feira em Ancheta, na comunidade de Limeira. O jovem foi encontrado morto dentro da própria casa, com quatro tiros na cabeça e um no tórax. Vizinhos contaram à polícia que ouviram barulho dos disparos e viram uma pessoa correndo pela rua. Ele morava na residência com um amigo, que não estava no imóvel no momento do crime. E a gente segue com a série Fala Prefeito. Hoje, o prefeito de Anchieta, Fabrício Petri, falará das ações na área da saúde. A Prefeitura de Anchieta segue com as medidas de enfrentamento à Covid. O município fez investimentos na área com o intuito de garantir que os moradores tenham melhor acesso à saúde. O prefeito, Fabrício Petri, conta como as medidas adotadas foram importantes para enfrentar a pandemia. Na verdade, a pandemia veio e pegou todo mundo de surpresa, se não de surpresa, mas sem tempo hábil de você preparar, de fazer todo um planejamento a longo prazo. Porque isso aconteceu e você tinha que se virar com aquilo que estava ali, com a situação posta naquele momento. Então, a gente criou o centro de triagem, transformou o ginásio, a Vila Olímpica, num centro de triagem para atender pessoas com sintomas gripais. Talvez são pessoas que não apresentavam sintomas de Covid, mas não estavam confirmados de Covid, mas poderiam ser sintomas parecidos. Então, a gente tinha que separar do pronto-atendimento, que no pronto-atendimento também criamos duas alas, uma ala para Covid e outra ala para outras patologias, outras enfermidades, outras urgências. Então, fizemos um termo de um convênio à parte, exclusivo, com o hospital do Meps, é um hospital filantrópico, a gente já contratualiza o serviço ordinariamente ao longo do ano, mas no caso da Covid, com a chegada da Covid, a gente fez um convênio à parte para atender os casos específicos de pessoas contaminadas com coronavírus. Então, foi esses três lugares de atendimento, de acolhimento. No início, compramos muito teste rápido, muitos insumos, material médico hospitalar, equipamento, respiradores. Então, assim, isso tudo a gente conseguiu fazer aquisição para enfrentar a pandemia da melhor forma possível. E aí, lógico, o município de Anchieta, assim como vários outros municípios, o Estado do Espírito Santo fez isso muito bem, enfrentou a pandemia. A gente adotou medidas restritivas, que acabou afetando o comércio, mas a gente sabia, embora a gente não queria tomar aquela medida, mas era necessário para evitar mais perdas, mais perdas de vidas. Então, nós adotamos todas as medidas que eram possíveis, restritivas, de impedir, evitar aglomeração, mas hoje a gente vê que o cenário é outro, é totalmente favorável. Não acabou, risco baixo não significa ausência de risco, existe risco, mas o importante é que os números estão bem, bem abaixo, e logo, logo a gente vai sair da classificação de pandemia, né? A gente vai sair da classificação de pandemia, e as coisas tendem a voltar à normalidade, o que a gente está percebendo, o que a gente está sentindo. E agora, todos esses equipamentos comprados para a saúde, eles ficam agora para os postos, ele vai atender, vai continuar atendendo a população de uma outra forma? Ficam, são equipamentos, são respiradores, vão ficar, já estão, né? No nosso pronto atendimento, que atende toda a região aqui, dos municípios da região, e também os respiradores que nós deixamos lá no hospital, desde a época da Covid, então, acabando a Covid, eles vão ficar lá, foram respiradores que nós compramos, adquirimos, e vão ficar atendendo a população, sempre que for preciso ser utilizado. Tomara que nunca precise ser utilizado, mas está lá à disposição da população, e de pessoas que precisarem bater a nossa porta, porque é a universalidade, né? No princípio do SUS, a gente não pode negar atendimento, no caso de emergência ou urgência aqui. E assim, vamos encerrando o Ronda da Cidade. Você pode rever o nosso programa pelas nossas redes sociais. Outras notícias você confere em aquinoticias.com e simnoticias.com.br. Nós temos um encontro marcado amanhã, ao meio-dia e às sete da noite. A você, um forte abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho